Olá, pessoal, eu sou o Lucas, e o vídeo de hoje é outro vídeo react do padre Bruno do Espírito Santo, onde ele vai falar do batismo em São Justino Mártir, e aqui vocês vão ver que o batismo de crianças sempre foi realizado no cristianismo. Então, também tá errado essa coisa de achar que só pode batizar adultos. Não, desde a época dos apóstolos, os apóstolos, o próprio São Paulo batizava famílias inteiras, famílias inteiras incluem crianças. Então, o padre vai explicar isso direitinho pra vocês. Então, primeiro a gente vai ver a explicação dele de quem foi São Justino Mártir. Nessa conferência, eu gostaria de apresentar pra vocês o tema do batismo, o pensamento de São Justino Mártir. E, de maneira que nós possamos também conhecer essa riqueza que nós temos nos primeiros séculos da nossa tradição cristã. São Justino é um autor que viveu no século II, ele foi martirizado no ano 165, portanto, é uma personagem que viveu muito perto da época dos apóstolos. Ele também é um meigo, ele nasceu na Palestina, mais precisamente na Samaria, e depois ele conheceu diversas escolas de filosofia, portanto, era um intelectual, alguém dedicado à busca da verdade. Conheceu a filosofia estoica, a filosofia aristotélica, outras escolas. Finalmente, ele aderiu à filosofia platônica, até finalmente se converteu ao cristianismo. Onde ele disse que ali encontrou a vera filosofia, a verdadeira filosofia. Portanto, São Justino, para nós, é um autor muito interessante, pelo fato de ser leigo, pelo fato também de nos esforçar essa doutrina cristã com esse esforço de harmonização entre fé e razão. E agora ele vai falar o que é um sacramento, explicar direitinho o que é um sacramento. Então, eu já vou para um minuto e cinquenta. Lembrando o que é um sacramento em geral, na conferência anterior, falei sobre o que é um sacramento, ou seja, um sacramento, é um sinal visível, portanto, sensível, tangível, palpável, um sinal visível da graça invisível. Portanto, é algo, um sinal, quando pão, vinho, água, óleo, que transmite uma graça invisível, que está relacionada com aquele sacramento. Portanto, o sacramento é, como diziam, como dizem, né, nas igrejas orientais, é um mistério, é um mistério, o sacramento. O sacramento é um mistério da nossa fé. Mas é o mesmo mistério realizado por Cristo. Em cada sacramento, em cada liturgia, não existe uma repetição daquele mistério. É o mesmo mistério que se faz presente de uma maneira sacramental, mística, espiritual, naquela ação litúrgica, naquela ação sacramental. Portanto, quando nós vamos, por exemplo, ao sacramento da Sagrada Confissão, é Cristo, o mesmo Cristo que perdoava pecados na Galiléia, na Judéia, é ele que perdoa através daquela ação sacramental. Ou seja, o sacerdote, no momento da confissão, ele está lá representando Deus. Não que ele seja realmente Deus, mas ele está lá representando Deus. Então, é um intermediário, né? E, como o padre me pôs no início, é algo visível que transmite uma graça invisível. Então, através do sacerdote, Deus transmite a sua graça invisível. Então, o sacramento da confissão também é algo que já era, sempre foi realizado no cristianismo, né? Tem até a passagem da Bíblia que mostra isso, que Jesus fala, a quem vós perdoardes os pecados, os pecados serão perdoados, e a quem retiverdes os pecados me serão retidos. Então, ele dá essa autoridade aos apóstolos, e essa autoridade apostômica é passada através da sucessão apostômica entre os padres, os bispos, o Papa. Então, essa autoridade apostômica sempre esteve dentro da Igreja Católica. Por isso que a Igreja Católica, através dos seus sacerdotes, ela pode perdoar os pecados das pessoas. Porque, como o padre está explicando aí, é o próprio Jesus, através do sacerdote, que está perdoando os pecados das pessoas. Não é uma nova celebração, não é uma nova realização daquele mistério. É o mesmo mistério que se faz ali presente. Nós, usando esse neologismo, nós presentificamos aquele mistério da vida do nosso Salvador. Se faz, então, presente aquele único mistério, aquele mistério irrepetível da vida de nosso Senhor. Então, o mistério já ocorreu, só que ele é irrepetível, mas mesmo assim, através dos sacramentos, esse mistério é presentificado na hora que nós recebemos a graça através dos sacramentos. Então, é o mesmo mistério. Não é que é outro mistério. É o mesmo mistério, mas que se torna presente nas nossas vidas naquele momento que a gente recebe a graça através dos sacramentos. E lembrando que, quando a gente frequenta os sacramentos, a graça recebida através dos sacramentos, seja da confissão, da eucaristia, do batismo, é imediata. Portanto, na Sagrada Confissão, por exemplo, temos ali a presentificação, vamos usar essa palavra nova, do mistério de Jesus que perdoava os pecados. E tanto escandalizavam os fariseus, os mestres da lei. Não é possível que essa pessoa, sendo um ser humano, sendo um dos fariseus, possa perdoar pecados. A Sagrada Confissão é o mesmo mistério, é Cristo que está perdoando, mas nós agora presentificamos, tornamos presente este único mistério de Cristo que perdoava os pecados. E assim também na eucaristia, nós fazemos presente aquele único e repetível mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. mistério que ele nos mandou celebrar em sua vida. Portanto, presentificamos aquele mistério da vida de nosso Senhor. Lembrando as palavras de São Leão Magno, o Papa São Leão Magno, que dizia, aquilo que era visível na vida do nosso Salvador, agora passou aos sacramentos. Mas é o mesmo Salvador que está realizando o que ele realizou na sua vida terrena, que ele está realizando agora nos sacramentos. É o mesmo mistério que nós celebramos. Portanto, nós presentificamos os mistérios da vida de nosso Senhor. Isso não é o poder nosso, é o poder de Cristo que age na sua igreja. A igreja não é uma organização social, não é uma organização política estrutural. A igreja é a continuação de Cristo no mundo. Portanto, a igreja é Cristo agindo nos nossos dias de hoje. É o corpo de Cristo que está agindo, em comunhão com a sua cabeça, que é Cristo. Portanto, tem essa belíssima imagem de São Paulo, que a igreja é a esposa de Cristo. Assim como o matrimônio é indissolúvel, não se pode separar o matrimônio, assim Cristo também está inseparavelmente unindo a sua igreja, ao seu corpo. Não existe uma cabeça separada do corpo, uma cabeça separada do corpo é a morte. Portanto, Cristo está no seu corpo que a igreja continua curando, ele continua ressuscitando, dando vida nova, perdoando os pecados através da ação da sua igreja que é o seu corpo, que é a sua esposa. a qual ele está inseparavelmente. Então, portanto... Então, agora, ele vai falar do batismo de crianças no minuto 16 e 33. Então, vamos até lá. O que aprendemos dos apóstolos sobre isso é o seguinte. Uma vez que não tivemos consciência de nosso primeiro nascimento, pois fomos gerados por necessidade de um germe úmido através da união útua de nossos pais e fomos gerados com costumes maus e com puta perversa, agora, para que não continuemos sendo filhos da necessidade e da ignorância, mas da liberdade e do conhecimento e, ao mesmo tempo, alcancemos o perdão de nossos pecados anteriormente, anteriores. pronuncia-se na água sobre aquele que decidiu regenerar-se e se arrepender de seus pecados o nome de Deus Pai e soberano no universo. Portanto, vemos aqui diversos elementos que continuam ainda presentes na nossa fé cristã. Ou seja, nós fomos gerados com costumes maus e com duta perversa herdada dos nossos pais. Tem muita polêmica sobre o que significa essa geração com costumes maus e com duta perversa em São Juxi. Contudo, nós podemos ver aqui o notício da doutrina do pecado original. O pecado original não era ainda um problema naquela época. Todos os cristãos batizavam crianças sem nenhum problema para a remissão dos pecados. Isso era comum nos primeiros séculos do cristianismo. O batismo era para a remissão dos pecados. Se a igreja batizava crianças desde o início, como nós vemos no texto da Rede, por exemplo, vemos no texto da tradição apostólica atribuída a Hipólito de Roma no século terceiro, vemos também nos atos dos apóstolos que Paulo batizava famílias inteiras e sem dúvida sobretudo nas famílias daquela época que não é como as nossas famílias infelizmente de hoje que só tem três, dois ou três filhos às vezes até menos. As famílias de antigamente eram numerosas de fato, às vezes a família tinha dez filhos, oito, dez, doze filhos. Era normal famílias numerosas assim, com mais de dez filhos, inclusive. E Paulo dizia que batizava famílias inteiras, que implicava naquela época também os escravos. Os escravos faziam parte da família e com os seus filhos, imagine aí os filhos dos escravos, uma família de classe média alta na época tinha vários escravos, os escravos com seus filhos. Então imagine batizar toda aquela família, toda aquela casa recebendo o batismo. Com certeza é quase matematicamente preciso que havia ali alguma criança. Se Paulo batizava realmente, como diz os atos dos apóstolos, famílias inteiras, chegou a batizar em famílias inteiras. Portanto, nas famílias antigas eram famílias numerosas. Então, podemos ver nos atos dos apóstolos como se já indica isso, que São Paulo batizava famílias inteiras e consequentemente batizava crianças. Tem Adida Re ou Adida Que, que é do século primeiro, como foi o vídeo passado, que a gente viu, que é entre o século primeiro e o século segundo, que ela foi escrita, que também mostrava a respeito do batismo de crianças e também a gente tem outro documento que é a Tradício Apostólica de São Hipólito de Roma, onde ele fala também a respeito do batismo de crianças. Então, o batismo de crianças desde os primórdios do cristianismo é realizado. Então, não tem por que achar um absurdo batizar a criança. Enquanto antes você batizar alguém, melhor. Antes essa pessoa é liberta do demônio, do pecado original e é liberta da escravidão ao demônio. Porque enquanto a pessoa tem o pecado original, ela é escrava do demônio. Então, uma forma de você libertar a pessoa é realizando o batismo. Por que você não vai batizar a criança logo desde cedo, desde bem bebê? Não tem motivo nenhum para isso. não tem por que não fazer. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida postem um comentário no canal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo do vídeo e até a próxima.